Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos companheiros, estamos aqui reunidos para mais uma realização do nosso Culto Cristão no Ar e possamos estar juntos hoje lembrando os ensinamentos de Jesus temos hoje aqui conosco João Carlos Lima de Menezes, Didiane Barreto de Menezes essa que vos fala, Eni Lima de Menezes e César Brito que possamos estar juntos neste momento estudando um dos capítulos muito interessantes no momento atual que possamos sentir tudo o que o Evangelho contém para nos dizer sobre as causas das aflições que Deus nos abençoe e nos inspire nesta noite A mensagem para a abertura do nosso programa está contida no livro Segue-me do Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e tem como título Não peques mais Então disse Jesus Vai e não peques mais Isso foi registrado por João no capítulo 8, versículo 1 Então diz Emmanuel A semente valiosa que não ajudas pode perder-se A árvore-terra que não protege permanece exposta à destruição A fonte que não ampara costuma secar-se A água que não distribui forma pântanos O fruto não aproveitado apodrece A terra boa que não defendes é destinada pela erva inútil A enxada que não utilizas cria ferrugem As flores que não cultivas nem sempre se repetem O amigo que não conservas foge do teu caminho A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico Assim também é a graça divina Se não guardas o favor do alto respeitando-o em ti mesmo Se não usas os conhecimentos elevados que recebes em benefício da própria felicidade Se não prezas a contribuição que te vem de cima não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência da solução dos seus problemas porque sem adesão da tua vontade ao programa regenerativo todas as medidas salvador resultarão imprestáveis Vai e não peques mais O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo O médico divino proporciona cura mas se não a conservarmos dentro de nós ninguém poderá prever a extensão e as consequências de novos desequilíbrios que nos aviltarão a invigilância Senhor Jesus aqui estamos Senhor reunidos em teu nome te pedindo Senhor como sempre para que nos ajude a passar essa pandemia que estamos vivendo até hoje com tanta dificuldade Senhor aconchega os corações isolados aqueles entristecidos que estão passando por momentos difíceis de solidão dá com que Senhor tua mão amiga possa se espargir por todos os sofredores quer do espírito quer da matéria e hoje nos lembramos do companheiro Rodrigo que tantas vezes nos ligava para a nossa casa que ele receba também o nosso abraço nosso desejo de paz e de progresso espiritual dá-nos a fé e a convicção de que a tua mão amiga paira sobre toda a humanidade quer em espírito quer em matéria que todos nós possamos aceitar os desejos do Pai confiando que tudo passará e que isso será de grande evolução espiritual para todos nós e assim em nome de todo bem iniciamos o nosso culto desta noite que assim seja boa noite meus irmãos minhas irmãs hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5 bem-aventurados os aflitos o item 4 é causas atuais das aflições de duas espécies são as vicissitudes da vida ou se o preferirem promano de duas fontes bem diferentes que importa distinguir uma tem sua causa na vida presente outras fora dessa vida ou seja ou elas estão de fato em nossa vida presente ou ligadas ao nosso passado então acho que nós devemos refletir nas oportunidades que nos são oferecidas que normalmente a gente acaba pedindo as oportunidades para o nosso crescimento para a nossa evolução e não aproveitamos mas é que muitas vezes nós deixamos passar despercebidos pedimos mas não estamos atentos remontando-se à origem dos males terrestres reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam quantos homens caem por sua própria culpa quantos são vítimas de sua imprevidência de seu orgulho de sua ambição quantos se arruínam por falta de ordem de perseverança pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos pois é mas não é verdade quantos de nós caímos nessas mazelas e não conseguimos ver o início do fundo daquele poço nós não conseguimos perceber que vamos nos enterrando nos enterrando olhamos para cima e de repente não vemos mais a saída do poço dando continuidade quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade olha quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância dos excessos de todo gênero falando ali de suscetibilidade o nosso dicionário diz que é a disposição particular do organismo para adquirir doenças ou sentir as influências sobre o organismo ou sobre ele exercidas você vê até onde nós somos capazes de chegar então é isso mesmo quantas vezes nós nos destemperamos por pouca coisa pouquíssimas coisas quantas pessoas assumem às vezes uma relação com a outra pessoa apenas pela beleza física às vezes pela condição financeira pelo poder né então se envolvem em qualquer por qualquer interesse tudo menos o amor menos a tolerância menos a vontade de estar junto dando continuidade quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências por fraqueza ou indiferença deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração depois mais tarde quando colhem o que semearam admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles pois é é que os pais né os pais não estão tendo mais o controle sobre os filhos são os pais que não estão tendo mais autoridade sobre os filhos e isso é uma realidade que a gente hoje mais enxerga né talvez devido às dificuldades da vida moderna né muitos pais tendo que trabalhar ambos né jornada tripla então nós temos que auxiliar os nossos filhos né temos que auxiliá-los verdadeiramente não basta apenas dar alimentos presentes boas escolas mas sim fazer fazer o necessário né o verdadeiro amor é melhor dizer não preferindo que chore hoje para que não venha chorar seus pais amanhã dando continuidade interroguem friamente suas consciências todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer se eu houvesse feito se eu deixaram se eu tivesse deixado de fazer tal coisa não estaria em semelhante condição olha nós somos mestres né de fazer isso sempre quase todo dia poderia eu poderia ter feito isso poderia não ter feito aquilo mas quando falamos já é tarde né a oportunidade já passou é como a gente vai pegar um ônibus deixa eu passar um minuto pronto o homem se passou foi embora então é isso mesmo a gente vai ter que esperar o próximo então aqui portanto é a mesma coisa a gente perde as oportunidades está sempre perdendo verdadeiramente as oportunidades vamos estar atentos né a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições se não a si mesmo o homem pois em grande número de casos é o causador de seus próprios infortunios mas ao invés de reconhecê-lo acha mais simples menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte a providência a má fortuna a má estrela ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria incúria o nosso dicionário é falta de cuidado desleixo negligência pois é mas a grande maioria né das nossas dificuldades elas são geradas normalmente por nós mesmos se nós não nos preocuparmos um pouco mais antes de falar se nós pensássemos um pouco mais antes de agirmos né se nós pensássemos um pouco mais no que estamos pensando muitas dificuldades nós evitaríamos com certeza evitaríamos porque ia passar pelo crivo da razão é certo ou não é é certo tá certo ou tá errado posso ou não posso quero mas me é permitido né o apóstolo Paulo já dizia né tudo é permitido mas nem tudo convém então temos que analisar né e vamos para aqui o último parágrafo os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida o homem se evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente tanto quanto intelectualmente então olha olha o fecho quando trabalhar quando trabalharmos né quando nós realizarmos a obra né moralmente a obra né a nossa reforma íntima e isso requer muito esforço né sem dúvida o espiritismo ele quebra os paradigmas da vida ele quebra ele cessa essas fronteiras né que nos liga ao homem velho né porque ele nos dá a arma da razão e contra a razão contra a verdade contra o bom senso nada pode impedir com que ela continue com a nossa modificação né então nem o nosso orgulho nem a nossa tola vaidade nem as tolas vicissitudes que temos em nosso dia a dia portanto a mensagem não é pra ontem nem pra amanhã ela é pra hoje nós queremos ressaltar o trecho que Allan Kardec registra né fazendo um chamamento aos pais né e diz então o codificador quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências então a gente observa que realmente que os pais não estão dando a atenção devida na formação moral de seus filhos eles se importam sim com saúde com estudo preparando os filhos para uma profissão futura mas a parte espiritual fica relegada a segundo plano e é a mais importante então nós vemos esse cenário que é o comum não só no Brasil mas praticamente em todos os outros países o materialismo a religião não conseguindo alcançar os seus objetivos que é manter aquela ligação da criatura com o criador então esse descuido nosso em relação principalmente aos filhos faz com que mais tarde a gente venha amargar nessa própria vida aquilo que nós não fizemos portanto é muito importante que nós prestemos atenção a essas informações Kardec eu quero inclusive lembrar que no meu livro a arte de educar segundo os ensinos Jesus nós dedicamos um capítulo que demos como título os pais descuidados são aqueles pais que realmente como até diz aí o vulgo não são nem aí com a educação moral dos filhos e depois irão amargar irão chorar irão padecer quando vem a notícia de que o filho está envolvido com drogas que o filho se desviou para o mau caminho ou que pior ainda né um telefonema para reconhecer o corpo do filho num necrotério que é o mais triste ainda mas isso acontece com frequência então pais sejam mais cuidadosos para com vossos filhos e neste capítulo nós poderemos ter um código de como fazer diante da educação em que estamos vivendo e como proceder da melhor forma muitas vezes nós colocamos as nossas aflições em causas que muitas vezes não são bem adequadas e aqui no evangelho nos fala interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida remontem passo a passo a origem nestes males que os torturam e verifiquem que mais das vezes não poderão dizer se houvesse feito ou deixado de fazer coisa não teria esse acontecido então aí nós estamos nós temos que interrogar a nós mesmos para que possamos entender as causas das aflições que aqui no evangelho nos mostra muito claramente que muitas vezes nós culpamos a todo mundo e não a nós mesmos e as causas estão dentro do nosso próprio coração porque não soube encontrar uma solução brilhante para determinado sentido leiam esse capítulo das causas das aflições e todos sentirão que as causas das aflições realmente estão estão no nosso mal proceder e que nós devemos olhar para dentro de nós e vermos se as causas não estão conosco mesmo ainda sobre essa questão da educação dos filhos quando os espíritos respondem no livro dos espíritos que o maior inimigo do espiritismo é o materialismo ele não está se referindo à doutrina materialista mas ao materialismo que está dentro de cada um de nós inclusive de nós espíritas quando nós nos preocupamos simplesmente com a educação material do filho com a carreira com o sucesso material profissional e financeiro dos nossos filhos nós estamos sendo materialistas também e estamos deixando de dar o principal para ele que é a noção espiritual a noção de que ele é um espírito imortal e que tudo que a gente faz hoje se não colhermos agora nas causas atuais das aflições colheremos futuramente tanto para o bem quanto para o mal e uma forma de evitar essas aflições é seguir alguns conselhos que Jesus nos deixou e que passam despercebidos um deles é quando Jesus falou buscar primeiramente as coisas dos céus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado e lembrando o que o João falou a gente vê muitos pais espíritas que o filho está com um pouquinho de febre saem desesperados de força afora levando o filho para o médico e esquecem de fazer uma prece porque ah não posso perder tempo ao contrário se a gente fizer a prece tudo dali para frente vai ficar melhor porque os espíritos sairão à nossa frente abrindo caminho fazendo com que a gente se tiver para pagar uma condução que a condução chegue no horário se a gente for de carro que a gente não encontra engarrafamento então tudo isso será feito e Jesus foi extremamente sábio quando nos recomendou que a gente procurasse sempre as coisas de Deus em primeiro lugar essa frase deveria ser um mantra para a gente porque eu já tive experiências concretas quando a gente aplica o resultado que ele coloca que tudo mais lhe será dado lhe será acrescentado é verdade quando a gente busca primeiro as coisas de Deus as outras vêm com mais facilidade para a nossa vida porque isso tem a ver até com a parábola dos talentos quanto mais a gente utiliza bem os recursos que Deus nos dá mais ele nos confia a quem então o homem há de responsabilizar por todas essas aflições se não a si mesmo ele é quem busca essas aflições não observando o que está escrito no evangelho que é bem claro que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece e que devemos olhar para dentro de nós mesmos em primeiro lugar e ver qual foi a causa realmente daquele mal proceder daquela situação em que estamos vivendo agora são os infortúnios que aparecem em nossa vida que muitas vezes nós lançamos que o outro é que é culpado e no entanto a culpa está em nós mesmos e nós temos que reconhecer que realmente a providência divina é sábia e nos dá a fórmula de como agir diante de certas situações como falou o Lidiene primeiro o reino dos céus e sua justiça o resto nos será acrescentado e a gente vê também que Allan Kardec ele é muito claro que a Rini ressaltou aqui ele coloca várias situações é interessante em que ele vai mostrando abrindo nossos olhos para aquilo que não deve ser feito e realmente nós temos que ter a mensagem de Jesus e o Espiritismo não apenas como uma mera situação aí eu vou sento frequento sento tomo passe faço prece não é ver o conteúdo da mensagem evangélica e o conteúdo da mensagem espírita e colocar aquilo em ação no dia a dia no todo momento existe até um livro que minha mãe sempre citava e eu acabei de adulto casado de conseguir esse livro ele é excelente que é em seus passos que faria Jesus então o que a gente faça quando a gente tiver dúvida tiver naquela encruzilhada e não saber o que faz passamos essa pergunta nessa situação agora como que Jesus iria agir e por isso nós vamos encontrar a resposta para que possamos pegar o caminho certo na atual situação se nós analisarmos bem nós vamos sentir as causas pelas quais estamos passando agora tantas aflições tantos desejos mal realizados são as causas dessas aflições que estão passando agora o uso o mau uso das leis divinas está causando essas situações de aflição que no momento estamos vendo então vamos atribuir a quem se não a nós mesmos essas causas das aflições nós temos que nos debruçarmos sobre elas e realmente vermos aonde foi que eu errei e a gente vai encerrar com uma poesia de custódio beiral do livro Cantigas de Vida que vai falar sobre o capítulo que a gente está lendo das causas das aflições somente a vida futura viabiliza a afirmação mas a dúvida perdura quanto a causa da aflição pensando sem preconceito não tem mistério o problema e o resultado escorreito está nos termos do tema se o futuro agalardoa os que choram nesta vida e se ninguém sofre à toa a causa vem de outra vida isto posto e analisado não há mais contradições em razão desse passado são justas as aflições releva notar porém que uma vida imprevidente novas aflições também criam na vida vertente causa e efeito passo a passo como pêndulo do ser regem o eterno compasso no tempo do renascer graças a Jesus divino amorado mestre estamos encerrando este programa agradecendo primeiramente a oportunidade de levarmos a tua mensagem através das ondas amigas da emissora da fraternidade a rádio Rio de Janeiro que a tua paz e a tua misericórdia possa envolver a cada um dos nossos ouvintes seus familiares seus lares abençoando principalmente os enfermos que todos sejam nesse instante motivados Senhor a te procurar nos momentos das aflições mas sempre em busca das soluções necessárias e não em busca de milagres obrigado envolve o nosso país e a toda a humanidade hoje e sempre este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário